O Américo Martins, nosso analista de internacional, traz para a gente os detalhes e também análise sobre essas mudanças no governo ucraniano, né Américo? Bom dia para você. Olá Carol, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. Essa é uma mudança importante no governo ucraniano num momento crucial da guerra contra a Rússia. Além do ministro das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba, outros quatro ministros renunciaram, além de um vice-primeiro-ministro. Então nós vamos ter uma mudança muito forte no governo ucraniano. O nome mais conhecido entre esses que renunciaram é o Dmitry Kuleba, ministro das Relações Exteriores. Eu cheguei a entrevistá-lo algumas vezes na cobertura dessa guerra e ele era uma das faces mais visíveis do governo ucraniano no exterior, justamente pelo cargo que ocupava, pelas conversas que ele tinha, pelas viagens que ele fazia ao redor do mundo. Eu conversei com várias fontes na Ucrânia, com quem eu falo regularmente sobre essa cobertura da guerra e do governo ucraniano, e todos dizem que foi simplesmente uma mudança para reforçar o governo ucraniano neste momento crucial. Nós estamos chegando no período do outono e do inverno, o que normalmente é muito difícil para a defesa ucraniana, até porque os russos atacam com muita ferocidade a infraestrutura do país, especialmente a questão de energia e também de aquecimento no país, o que faz a população sofrer muito. Uma das possibilidades para a troca do Kuleba é o fato de a Ucrânia não ter conseguido aliados em outras partes do mundo, a não ser no chamado mundo rico, o mundo ocidental, Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão, todos aliados da Ucrânia. Mas eles não conseguiram muitos progressos no sul global. Talvez essa seja uma das missões de quem for apontado como o novo ministro das relações exteriores. O Zelensky deve anunciar até amanhã, quinta-feira, todos os novos ministros. Isso tudo acontece, Carol, toda essa turbulência política interna na Ucrânia, no momento em que os russos continuam atacando também com bastante ferocidade várias cidades do país. Eles atacaram nesta manhã de quarta-feira a cidade de Lviv, por exemplo, que fica apenas 50 quilômetros da fronteira com a Polônia, portanto a 50 quilômetros das forças da OTAN e mataram sete pessoas, inclusive três crianças. Isso mostra duas coisas, Carol. Primeiro, que os russos continuam bombardeando do jeito que querem qualquer ponto do território ucraniano, tanto que atiraram esses mísseis de hoje bem no oeste do país, quase na fronteira com a União Europeia. E também indica que as forças militares ucranianas estão sem capacidade de defesa aérea, porque a gente viu muitos ataques com um altíssimo número de vítimas. Ontem, mais de 50 pessoas, inclusive soldados, morreram num outro ataque com mísseis também, dois mísseis que foram disparados pelos russos numa cidade no centro da Ucrânia. E uma última informação importante do ponto de vista militar, os russos anunciaram hoje que esses mísseis que foram lançados contra a Lviv, nessa fronteira com a Polônia, muito próximo da fronteira, eram os mísseis kanjal, que significa punhal em português. Esses são mísseis hipersônicos de altíssima velocidade e que podem mudar de trajetória enquanto eles tentam atingir o alvo. É muito difícil para as defesas ucranianas conseguirem parar esse tipo de mísseis, Carol. Agora, Américo, quando a gente fala dessas mudanças políticas na Ucrânia, em que medidas pode colocar em risco o próprio poder de Volodymyr Zelensky? Parte dessas mudanças é justamente para reforçar o poder do Zelensky. Ele já fez, em fevereiro, uma mudança muito estratégica da chefia do exército. Na época, o comandante do exército, Valery Zalovny, ele era muito popular, ele é considerado um herói na Ucrânia, ele é considerado um gênio militar que conseguiu deter os avanços dos russos, mas ele estava ficando tão popular que começou a incomodar o Zelensky, isso dentro da Ucrânia, não ao redor do mundo, porque o Zelensky, obviamente, é muito mais conhecido como a cara da resistência da Ucrânia. Mas esse general, Valery Zalovny, era muitíssimo popular, muito mais popular do que o próprio Zelensky. Na época, a troca foi justificada pelo Zelensky como uma necessidade de ter sangue novo no exército para poder fazer frente aos russos. É muito parecido com o que ele está fazendo nesta reforma, neste momento. E ele acabou mandando esse general, muito popular, do início da guerra, para um exílio dourado aqui em Londres. Ele é hoje o embaixador da Ucrânia aqui em Londres, um posto importante na diplomacia, mas o Zelensky o mantém fora do país. Então, parte desse movimento, certamente, é para reforçar o poder e o prestígio dos Zelensky dentro do governo. Ter gente que é muito mais próxima e mais de confiança dele. Lembrando também, Carol, que o mandato presidencial dos Zelensky já acabou, acabou este ano. Mas, obviamente, não puderam ser feitas eleições por conta da guerra. A legislação da Ucrânia, a Constituição, diz que enquanto existir uma lei marcial no país, que é o caso desde o início da guerra, não é possível fazer eleições. Mesmo assim, os políticos na Ucrânia são muito famosos pelas grandes disputas internas que eles têm. Então, certamente, parte dessas mudanças é para reforçar a posição do próprio Zelensky. Américo Martins, nosso analista de Internacional, acompanhando essa escalada da atenção. Daqui a pouco volta com outras análises e destaques internacionais para a gente. Até já, Américo.